Te falei mas você não me ouviu Que se vê na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Vai ser raro melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Se existindo para longe eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você é a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não tira mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que eu ia encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Você é a mulher que sou feliz com esse amor Você é a mulher que sou feliz com esse amor Você é a mulher que sou feliz com esse amor Eu acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não tira mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que eu ia encontrar E então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Obrigado.